E aí, senhora presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Bom, começando pela declaração da vereadora Rose, a moção não é inconstitucional. A moção é o regimento da casa. Inconstitucional, tu pode ter a tua narrativa do que está escrito dentro da moção. A moção não é inconstitucional. Primeiro, começamos por aí. E a moção que foi votada na última terça-feira aqui nesta casa, ela não teve nada de fake news, não teve nada de mentira, não teve nada de coisas que não foram verídicas. Era uma moção, o vereador Fantinel, justamente para contestar os votos dos parlamentares gaúchos. E o voto não pode mais ser escondido, o voto não pode mais ficar no anonimato, não pode mais, ah, eu votei, mas ninguém mais sabe. Não, o voto tem que ser exposto. O voto tem que ter transparência. Talvez se votou errado, vai levar a ferro. Não, não, mas está me atrapalhando ali, ela tem que baixar a bola. Não tem nada de me atrapalhar aqui, o tema é o que eu quiser. É quando eu declaro o voto. Tem que ler o regimento. E aí, as pessoas acham que vai ficar desta forma, no anonimato, que a gente vai passar em branco. As moções que são apresentadas, principalmente aqui nesta casa legislativa, o vereador Fantinel, são exemplos para outros municípios. E a gente sabe que da dívida dos anos 90, era de 7,7 bilhões de reais. E hoje ela se transformou em 97 bilhões de reais. Tudo isso a gente entende e sabe que vários governadores que passaram pela governança do Estado, sabem que essa dívida já foi paga. E simplesmente neste debate que a gente ainda vai estar aqui com esta moção sendo apresentada. Que essa dívida já foi paga. No entanto que o Rio Grande do Sul manda 57 bilhões para a União e retorna 13 bilhões. Uma diferença somente de 44 bilhões de reais. Seria muito simples para nós reconstruir o Estado, né? Não manda nada. Com 57 bilhões, não era 19? Em torno de 19 que foi calculado? Com 57, vereador Dio, nós já estaríamos com o nosso Estado totalmente reconstruído. E quem paga esses impostos estaria, sim, sendo revertido para as pessoas serem ajudadas. E é isso que nós vamos trabalhar, debater e vamos estar aqui sempre discutindo. É neste sentido. Onde o que se paga se retorne para poder fazer ainda melhor para o nosso Estado. Que é o que não acontece. Que é o que a sociedade civil, vereador Becker, acaba fazendo o seu trabalho. Acaba gastando do seu bolso, dos seus esforços e está dando exemplo para os governos. Está dando exemplo para quem mais deveria nos ajudar que seria a União nesse momento. E aí essas narrativas que são criadas, porque para mim são narrativas que o governo federal está fazendo de tudo pelo Rio Grande do Sul. Sim, está mandando 5.100 reais por família. Isso chega a ser o ridículo do que é pago e mandado para a União. Que são 57 bilhões de reais. Então, para mim, esta moção, como a outra, ela é pertinente, sim. Votarei favorável essa no momento oportuno. Porque entendo e compreendo, e ainda mais agora assinado pela Ordem dos Advogados do Brasil, entendendo que esta dívida já foi paga e quitada por muitos anos. Nós precisamos é ter fôlego para reconstruir o nosso Estado. e não só reconstruir. Porque, posterior à reconstrução, a gente tem que ter o fôlego necessário para poder caminhar sozinho, dar melhor educação, saúde e segurança para a nossa população gaúcha. É isso que todos os Estados desejam. E tenho certeza absoluta que nós vamos trabalhar sempre nesse sentido. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado.